Oi meninas, e de novo no canal, saudades de vocês, me desculpem pela demora de novo. Hoje eu tô trazendo um vídeo que eu já tinha prometido pra vocês já tem um tempinho. Tô trazendo o antes e depois de uma cliente que eu fiz hoje. Como eu disse a vocês no outro vídeo, tá muito corrido pra mim porque... Alguns de vocês já sabem, eu sou maquiadora também e nessa época de... Dia assim, agosto e setembro, gente, é muita formatura, muito evento e eu não tô conseguindo dar conta. Mas hoje eu tive um tempinho de gravar. Como é que eu faço o mega ré? Eu não gravei todo, a aplicação toda. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o antes da minha cliente, ela com o cabelo curto. Ela tem o cabelinho aqui. Vem aí agora. Então eu vou mostrar pra vocês agora como foi o andamento. Eu tirei algumas fotos e mostrei direitinho como é que eu separo a mecha, como é que eu aplico o separador. Como que eu faço a aplicação com a pinça. Então tá tudo certinho aí no vídeo que eu vou botar pra vocês agora. E lembrem, gente, é muito importante, usem o separador de mecha pra quem for profissional. Vocês vão reparar que eu fiz, eu mesmo que fiz, que faço os meus separadores, é um circulozinho com uma fenda no meio que você coloca a mecha do cabelo da cliente entre o separador e isso vai evitar que fios, assim, aqueles fios menores de uma mecha e de outra, colem na mechinha do meio. Vai evitar aquele aspecto de ter de aranha. Quando a cliente coloca a mão no cabelo e não consegue seguir, porque vai travar a mão. Então, quem for profissional, usem o separador de mecha, tá bom? É muito importante e vejam direitinho como é que eu faço a mecha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, é isso aí. E aí 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 E aí